Então, aqui está certo, mas aqui está saindo tudo... Será que está assim no teu PC ou está assim na live geral? Qual é o nome do canal, VG? Altair Mondo Isso, aí ó, vamos ver, vou passar aqui para vocês verem que está o time Está com um lagzinho É, eu estava tentando arrumar isso Que escolha o melhor para vocês Isso aqui? Quem for na Cristã, tem voucher de 10, 200 resultados para gastar na hora Acho que ficou assim, né? É Bunker Roots, profante, saboroso, com respeito e super escolha Muito obrigado Vou começar por os sinais Bunker Roots O Tê-se se mantém A combinação é Fai Arte Tem as marcas, versos e outra E você só paga as leites E aí, deixa eu me dar. Então aí, ela tava falando, ela tem que ficar. E aí, deixa eu me dar. 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 E aí... E aí, deixa eu me dar. 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 E aí, deixa eu ir. E aí, deixa eu... E aí, deixa eu ir. 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 O pessoal vai passar o Fernando Manipulado. Bunger Cruz, uma grande tensão, uma voz. É jeito de superestúdio. Só se tem que ir ao Bregas, a N, as suas vezes. O pessoal trabalhando com PIX, sem passeio no cartão. Seguindo o cumprimento, o Alman. Atletas de nosso município, e atletas 2 e 1. A cabelinha morreu com corpadores de atletas. Com um funcionista próprio e personal. Artademia Mourão, homens gigantes, nova manhã e de coração. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo campeonato Iron Bully. Devolver com Pepe. E agora, em PIX, em PIX. Tchau, tchau. 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 A gente está no segundo campeonato do AirBugno, Osmar Iwani. Enro de outros, o segundo campeonato do AirBugno, no outro dos princípios, Marcel Trevon, Albuquerque, Polesco e Fihlx. O que é isso? 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 Aplausos São meninos preparados para a bolsa, grupo bíceps, ex-polição de homenagem, peito ao lado do lado, bíceps, e bota as bolsas, de frente, as bolsas da esponja, o raio do flores, e bota as bolsas, de frente, o marido do flores, cinco stoes, e oito, e oito. E aí 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 Vai para alinhar? Vai para alinhar? Que sorte, Tiago. Vai para alinhar? Recomendador. Acelerou. Desde a posição de. Mais um público. Alto centro do banco. Atleta do meu. O IPP4. É de Paris Gonçalves. Atende no palco. Semi-relatado. Um quarto de alta. 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 Oeste. Doce. Oeste cair. O bíceps Expansão de Versailles Frente, abre uma mais fofa O mais luxuoso O mais luxuoso Obrigado Pessoal O mais luxuoso Obrigado. 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 Tenho marcado. Um quarto de volta. 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 Costa do clube. Um quarto de volta. Estimações do clube. De frente, madrugada de coxa. Um quarto de volta. Um quarto de volta. Obrigado. 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 A apresentação do clube. A apresentação do clube. Um quarto de volta. 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 Aplausos 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 Pod 3 O Camino 2022 E o da Aplausos Arquires Aplausos 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 Atenção do 71, do final do Rio de Janeiro, do Sertãozinho, 37, Edson Jesus, do Mata Caixa. O quarto em volta, o quarto em volta, o quarto em volta. O quarto em volta, o quarto em volta. O quarto em volta. O quarto em volta. Número 30.37 37.3 Número 71.8 82 Número 33 Número 33 O mais cego no mapa não é emocionante Como ainda fica que muita gente muda Tinha certeza que eles passaram essa resposta Lado final Pisa-se Cosa-saldo com eles Expansão de dorsais Assim a visão do pai com o cojo . 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 Obrigado. Obrigado. Próximo ano se apresentar 37, é com Jesus, na cidade de Mata Paz. Mata Paz 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 Paz Mata 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 Paz Paz Mata 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 Paz Paz Mata Paz Paz Mata 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 Paz Paz Mata 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 Paz Paz Mata Paz Paz Mata 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 Paz 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 Mata Paz Paz Mata Paz 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 P Abdomo mais fojo O mais crucioso Ao fundo do palco atletas Atleta número 89 Na liga Sua apresentação individual O mais crucioso 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 E aí está o número 29, pausa o palco para o crescimento. A fundo do palco, a queda. A frente do palco, a queda do palco para o palco para o palco para o crescimento. O número 16, o Alvin Amorio. Número 75, o número 12. 181, o palco para o crescimento. 85, o Rodrigo de Castro. E 19, o palco para o crescimento. Prente com o novinho. 中. Ar uponçal. Precisa do palco. Tríceps 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 Posso dar o segundo vídeo E a expansão. Vem se abrindo mais de bocha. O mais continuo. Acupando o palco. Aprende o palco. 075 e 075. Aprende o palco. Grupo bíceps. E a expansão. Aprende o palco. Barão. Barão. Bíceps. Alnabem. Barão. Barão no palco. Barão no palco. Barão. Passa. Esse é o primeiro time. A gente abre uma caixa. Mais um pouco longe. Ao fundo do palco. A frente do palco. Ao primeiro lado do palco. Ele foi um tiro. Ao primeiro lado do palco. 3 3 4 4 5 7 8 8 8 10 11 12 12 13 13 13 14 14 15 20 21 22 22 23 22 22 23 24 25 25 25 27 25 26 26 27 A CIDADE NO BRASIL 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 São Simão Em segundo lugar, a paqueta número 65, nível 8 do César Pereira, de São Simão Calogista O grande campeão aqui é o número 46, o Alisson Santos E o final peso Aplausos Aplausos Pobrez do rapado Aplausos Aplausos . 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 Que eu queria vir a vida Aquela parabilidade que fala a Deus É aquele que se enviar Que chega a saudade Que não é aquele que for enviado Então vamos ver que ele enviado Nós somos o primeiro dinheiro de Deus E Deus viveu esse vitório Que eu caro que Deus Que eu sou o melhor que ele é E eu sou o melhor que o Senhor Agradeço a Deus A uma família dos Marcos A uma família dos Marcos A uma família dos Marcos Ao arco do Paulinho Do... 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 Que foi um nível de ouvido Pela minha mãe Que era na minha cidade de Saras Mas foi minha mãe Foi uma situação Foi uma situação Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado A... 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 D... A... 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 Mas... Obrigado. 2º programa de altura E vamosろm para o lado de pro lado com a bola. Segundo programa de parceiro, esse é uma bola de bola que é a bola dele, trazendo a máquina de novos municípios e durante a treze anos, atletas altamente disciplinadoras, carregando o município de matricasmo de policia, tem acompanhadores, cento de minhas cidades se aberto de Dando um ponto de imagem, a gente vê duas coisas muito bem de proporção que a gente tá comprovando a sua equipe. Armações, armações de arte, armações das batidas, versos de ordem. Próxima categoria, após 25 quilos e acima. Próxima categoria, após 60 mil e mais. Não vai ter uma criação de trabalho de passe na cidade branca. Próxima categoria, após 60 mil e mais. Próxima categoria, após 60 mil e mais. Próxima categoria, após 60 mil e mais. Próxima categoria. Próxima categoria. ümagro Obrigado, Alberto. Obrigado, atleta. A frente do palco. Número 47. Número 64. E número 63. Eduardo Laga. O pai de bota. O pai de bota. O pai de bota. Descobre-se. Descobre-se. Infantilidade. Pinto-se. 3x 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 Abre os dois adversários Abre os dois dois O mais riscosso Obrigado, Gabriel, para o ponto alto Abre os dois adversários Abre os dois adversários Abre os dois adversários Obrigado Da distância Abre o dueme Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Cybershell. Leimora Irma. Otopologia'dad de luminação espacial. Certo. Florian Counselor. Parfassi Fernando Mauago. voce do lado sozinho termina o pro sul é dançado é dançado nossa, ele me fala voce do controlo tempo como diz um exemplo voce do mais sério que é o voce e cara vai ali voce do controlo A gente vai ter que fazer um jogo de palco, e a gente vai ter que fazer um jogo de palco, Trazendo a coleta, vacilados de cidadãos do outro lado da pista, Iberiano Pedro, Jaú, alto no controle, Franca, Serrana, e Garapada, Tanto Marco, Egoncópolis, Santa Catarina do Sul, Monte Alto, Patricina, Atletas do nosso município, Atletas do nosso município, Atletas do nosso município, com o seu adentro o lembrando que o pessoal da frente do maior está trazendo leitos para a saudade de estudamentos para o final da vida concorra a tênis compassos para a gente produção de motor do cliente para você ter sido adentro do momento o 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 e o 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 em frente troca pra mim 94 com 98 o o o 85 com 93 o 85 e 93 e 85 e 98 o o 85 e 98 o 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 De frente sem relaxar Ropa 94 com 85 98 permanece no pau 93 com 46 Duplo vizes Expansão Reitoral Tríceps Costas Puxa, puxa Expansão De frente Abdominais de poxa Pose clássica favorita Troca pra mim 85 com 98 Duplo vizes Expansão Meitoral Tríceps Tríceps Costa, duplo tríceps Expansão Expansão Abdominais de poxa Puxa Pose clássica favorita Posso de plástica favorita Obrigado atletas, permaneça ao fundo do palco Caractero Parajá Parajá ق Amém. Amém. Próximo atleta 93, Antônio Marcos. Amém. 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 Obrigado, atleta. Atleta número 85, Rodrigo César de Castro de Matadais. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Para. Amém. Será que eu estou tendo no seFun iki hordas? É, IGNIZIO! Ai, não tem sina e vamos para cá poder andar a chance. Oh,pit feed! businesses do Ife não ainda não gatherais com compile-cass. Obrigado, atleta. Próximo, atleta número 46, Joaquim Antônio, número preto. Próximo, atleta número 46, Joaquim Antônio, número preto. Próximo, atleta número 46, Joaquim Antônio, número preto. Em terceiro lugar, atleta número 46, Joaquim Antônio. Em segundo lugar, atleta número 93, Antônio Marcos. E o ganho de campeão, atleta número 44, Joaquim Antônio. Joaquim Antônio. Voto. 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 Somente os três. Somente o campeão. Somente o campeonato, Leifone. tendo como apoiador a óculos Madrid, duas antes do bom número de 687. Doutora Leonor Cunha, odontologia de ecologização espacial. Vamos ir para a foto, família. Salve de palmas, galera. Próxima categoria, Atlético de Zigue, até 1,75. Atleta número 95, Caio César Barquim, de São José da Bela Vista. Atleta número 75, Guilherme do César, de São José da Bela Vista. 181, Jaime Geraldo, de São Simão. 146, Luan César, de São Sebastião do Paraíso. 177, Rick Rony, batatais. Atleta número 100, Caio Santos, de Serrana. Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Isso aí, Rick Rony! É o chão melhor! Bora, Rick Rony! Coloca pra mim uma tenta, 95 por 146. Vatei, Rick Rony, com o chão! 95 com os 100. Com o chão, Rick Rony! 95 com os 100. Duplo bíceps Duplo bíceps Duplo bíceps Duplo bíceps Expansão Lá no pitoral Lá no pitoral Tríceps E posta as duplo bíceps Espaço de reserva, por favor Volta a pose novamente Espaço Duplo bíceps Vibora Segura em quem? Amecador é só, Viquem Amecador! É só! Vibora! Defende Abdominal e de porta Pouca clássica favorita Troca pra mim Vem se relaxar, por favor 7 e 5 com 181 100 e 146 0,9,5 1,6,7 De frente do Poubisex Descursão 3,5,6,7,4,5,3,5,6,7,4,25,7,4,5,6,7,4,5,7,4,5,9,7,4,5,9,7,4,6,7,4,9,7,4,7,4,7,4,7,6,7,4,6,7,4,7,8,4,8,7,4,7,4,7,7,4,7,4,7,4,7,4,7,7,7,8,4,7,7,8,5,7, declaring, jeżeli ぺ違 Expansão! Expansão! De frente com a barra de volta! Clássica favorita! Semi-relançado! Troca para mim! O 95,100! O 95,100! 146,77! Duplo bíceps! Dá espaço aí, galera! Dá espaço aí! Chega mais pra cá, gente! Aécio, por favor! Duplo bíceps! Desenvolvindo! Bora, Riquet! Puxa! Puxa o porra! Expansão! Boa, Riquet! Puxa o baixo! Puxa o alto! Pro porra! Vai pro seu fote! Posterior, Riquet! Posterior, Riquet! Páscois! Vos! Imba a barriga, Henrique! 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 Imba a barriga! Imba a barriga! A perna! Imba a barriga! Comple biceps! Puxar o Henrique porra! Aí! Expansão! Corruxar o Henrique! Lado picoral! Não relaxa a barriga! Posterior! Tríceps! Corruxar o Henrique! Imba a barriga! Costere! E costa azul pro bíceps! Baixa o Henrique! Baixa o Henrique! Baixa o braço! Posterior Expansão Bora, Riquet Pra baixo, aperta Abdominal esboxa Bora, tio Aperta, Riquet Relaxa, favorita Bora, tio Boa, perda Ao fundo do palco A frente do palco 0,75 e 100 No clube do píceps Expansão Expansão Feitoral darkness Quando o palco O príncipe Projeto Em cima Os pôs? Posteraz Coloca De costas do bíceps Expansão Frente, abdominais e coxa Clássica, favorita Obrigado atletas Fiquem todos para a apresentação individual Primeiro a se apresentar 0-9-5, Caio César, bom bem Viva a barriga Saiu Viva a barriga Viva a barriga Viva a barriga A M Ásia do Pessoal 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 E a M Ásia do Pessoal 075, Dina Irmã do César O que é isso? O que é isso? Obrigado, atleta. Próximo atleta, 181 Jair Geraldo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?